Olá, chicos! Gente, olha aqui. O Tom, eu não vou abaixar ele. Essa piada está batida. Amigo, a gente adora fazer piadas. A gente faz várias no grupo do Whatsapp. A gente só faz piadas no grupo dele. O que eu vou gravar com o Tomzinho? Eu quero gravar com ele o vídeo. Não tem roteiro, não tem celular. A gente vai gravar o que você faria. Então, ele vai me dar opções do que eu faria numa situação e eu vou fazer isso com ele também. Então, por exemplo, o que ele faria se fosse meu último dia de vida? Entendeu? Ele me matava. Eu faço a vida. Ih, eu não sei. E aí, gente? Foda a vinheta. O que você faria se fosse seu último dia de vida? Eu... Acho que eu... Mano, acho que eu subiria num pico mais alto assim, tocaria uma música e choraria muito. Gente, não é muito romântico. Ele é muito romântico. A gente pode fazer assim. Eu também respondo o que eu perguntar pra você. Tá. Então vai. Eu acho que você precisaria de uma música. Ah, provavelmente. O que eu faria? Eu tiraria a Nathalie do meu vídeo quando ela tá aparecendo. Você quer atrapalhar mesmo o vídeo, né? Olha, eu, no meu caso, o que eu fazia se fosse meu último dia de vida, cara, eu ia comer tudo que eu tivesse vontade. Eu ia comer pra caralho, cara. Eu ia comer muito. Nossa. E eu acho que ia deixar um recado pros meus amigos. Tipo, eu ia deixar um recado positivo, um recado positivo pras pessoas, sabe? Eu ia te salvar. Eu ia te salvar. Eu sei que você parece ele, que eu sou um deus grego. Vai dar um refunção oral, viu? Gente, sabe o que dá mais ranço? Eu tô com 50kg de reboca. Eu fiz dois previs na minha cara pra gravar um vídeo. E o Victor toquei um mano. O cara não tem nada na cara. Malemar ele faz a barba quando a gente reclama. Quando a gente reclama. Sabe quando a pessoa nasce pronta? Ela nasce pronta. Mentira, gente. O meu cara, quando eu falo, minha vez tá 4 horas antes, porque tem toda uma reforma pra fazer, molho pra colocar. Tá bonita. Aí a gente tá falando de beleza, aí de repente vem a rainha do Egito, entendeu? Afro-Egitia é deusa do amor. Se ela fosse uma serela, ela teria me petrificado nesse momento. Nossa. Olha essa boca, Brilha. Ela tá pronta hoje. Tá pronta pro crime. Vamos! Respondendo como aguentamos o Belezatinho. Fechou. Como é ser muito Belezatinho. Ela te aguenta, né? Filha, eu e a vó de Egito, resolve. Ela me xinga no WhatsApp, xinga ela, fica tudo mato. A gente briga o dia inteiro, a gente se ama. Tem que brigar com as meninas, tem que brigar com a vó. Tem que brigar com o quê? Eu vou pra casa de novo, que eu vou pra casa. Ela vai vir um fã e a gente vai trabalhar. A gente preparou muito. Beijo, Valdireire. O que você faria se você descobrisse que você só poderia salvar sua mãe ou o seu pai? Sua mãe tá do lado do mundo. A gente salvaria a mãe dele. Essa eu não terei dúvida, amigo. Eu ia correr pra salvar minha mãe e falar, pelo amor de Deus. Fica. Mãe é mãe, né? Fica. Mãe é mãe. Amo meu pai, amo. Daria a vida pro meu pai também. Só que, gente, mãe é mãe. Mãe é uma coisa que a gente não sabe dela. Eu e minha mãe, as meninas sabem. Minha mãe quando tá em casa, minha mãe às vezes o amigo fala que você me sufoca. Eu abraço, eu beijo, eu mordo. Eu pego nela. Nossa. Achei meio forte. Amigo, é verdade. Eu falo, mãe, olha aí. Eu pego a mão dela. Mãe, eu acho que você gosta da minha boca no canal, sabe? Tô desesperado. Eu pulo a mão dela. Eu nunca peguei. Já fez o peito da concha? Não. Como é que faz? Galera, eu vou ensinar isso pra vocês. Não, me ensina como eu vou fazer com a minha mãe. Mãe, se prepara. Mãozinho de concha. Mãozinho de concha. Beleza. Você vai pegar aquela levantada de ladinho. Encaixa. Você peida aqui na mãozinha. O peito vai ficar compactado no formato da concha. Você só faz assim na cara da pessoa e abre a mão. Amigo. É sério que funciona isso? O que é o Transformers. Eu vou fazer isso com todo mundo, cara. Isso é muito bom. Vocês estão entendendo. Eu vou fazer isso. Como isso funciona. Se você nunca fez fácil, você vai rachar o peco dele. Ele fica aqui, ó. Estalado na concha. Ele é muito bonito. Aí você só faz assim, ó. Acabou. Pode ser o kamekamehá de gases, tá ligado? Eu salvaria a minha mãe, mano. Mãe é mãe. Assim, eu amo meu pai. No fundo, meu coração é meu pai. Eu daria a minha vida pela sua. Mas eu só valia a minha mãe, né? Eu sair da minha mãe. Mas é difícil. Se você só pudesse comer uma comida pelo resto da sua vida, que comida seria? Não, não, não. Extragonal. Gente, olha o tempo. Maria, tem que participar do vídeo? Desculpa. Não, mas eu tô adorando a sua parte do vídeo. Não, é que eu falei pra vocês agora. Eu gosto muito, ó. Eu gosto muito, ó. Mas olha que coisa engraçada. Meu prato preferido é lasanha. Só que estrogonofe, mano, se eu pudesse comer o resto da minha vida... Sabe eu comecei a comer estrogonofe? Eu tinha 15 anos. Eu não comia. Eu achava que tinha cara de vômito. Sério? Eu comi a primeira vez por 15 anos. É porque eu tava com muita fome. Tava na caixa do amigo meu. Eu não tinha jeito. Só tinha isso. Aí eu provei e acabei gostando. E eu só comia primeiro de carne. Depois que eu aprendi, eu comia de frango. Hoje eu gosto de frango, eu gosto de carne. Só que estrogonofe de frango. Estrogonofe de frango. Eu não gosto muito de carne. Eu comeria comida japonesa. Pelo resto da minha vida. Não importa o que acontecesse. Me dá um chato. Eu gosto. Não, eu amo. Eu não gosto. Pode ir aí. Gente, olha essa parte... Você tá gravando? Novamente. Novamente. Ela pode ir aí. É porque eu tô... Agora eu tô pronta, gente. Você nasceu pronta? Não. Ah, então tá. Agora eu tô pronta, gente. Agora eu vou pra tudo. Agora eu vou pra Netflix. A gente tá trabalhando. A gente tá trabalhando. Estamos workaholic. Valdirene. Merecem um like, tá? Tá vendo? Só? Vários. Todo mundo tá assistindo o mínimo. Depois dessa aparição aqui, a gente merece que esse vídeo tem um milhão de views. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Elas não descem do link pra vídeo. Não é qualquer pessoa. É a Valdirene. O nome que foi complicado, meu amor. Valdirene. É, só um live chama de Valdirene, tá? Tem outra amiga que chamava de Valdirene lá. Mas eu achava que o nome dela era Valdirene. Até eu explico que não era. Valdirene. 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 Sobe. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O que você faria se você tivesse que escolher? Ter muitos amigos e ser pobre? Ou ter todo o dinheiro do mundo e não ter amigos? Sem dúvida ser amigo. Gente, eu sou o cara mais carente e afetivo de amizade. Até porque, ó. Se eu tenho amigos, eu sou muito marqueteiro. Eu já ia tentar bolar uma estratégia pra todo mundo ganhar dinheiro e a gente conseguir melhorar de vida. Isso é verdade. Isso é um fato. Então eu não ia escolher o dinheiro. Não precisa ter só o dinheiro e não ter amigos. Se eu fosse já rico e pudesse ter amigos, ok. Mas não. Prefiro ter meus amigos. Não adianta. O que você faria se você tivesse que salvar a Mariane e a Nathane do Penasco e só pudesse salvar um homem? Quanto que vai ser meu enterro? Nathane se pronunciando. Não. Eu... Não? Calma, calma. Eu... Calma. Só tem essas opções? Eu não posso me matar e salvar tudo isso. Não, nem bom. Você vai ter que salvar por uma. Alguém vai ter que morrer. A Mariane. Eu salvaria a Mariane. Qual mesmo aquelas? Nathane, eu compraria florezinha e a filha ser a pêla. Eu também. E a encantaria pra você, tá bom? A mínima que você pode fazer. Fala o que você gosta. Mas é que eu esqueci. A encantaria inteirinha. O que você faria se você soubesse que só uma das duas poderia ser sua amiga até o último dia da sua vida? Entre a Nathane e a Mariane. Cara, eu já saberia que a Mariane tá muito feliz. É uma pessoa que eu gosto muito. Nossa, desculpa. Você deve estar tudo. Só me justificar porque ele me troca com a Nathane. Então, eu sou a Mariane e a Nathane, porque a Nathane, ela tá numa fase difícil. Ela terminou o namoro. Precisa de uma atenção. É o último dia da sua vida. Não tem problema, amiga. A gente dá o jeito. Se ela me irritar, matou ela. Tá tranquilo. O que você faria se tivesse que escolher entre salvar o Pepe e matar a Juju? Essa foi... Salvar o Pepe e matar a Juju. Você tem duas opções. Ou você vai salvar um ou você vai matar o outro. Sim, realmente é difícil de escolher. Não, ou eu salvo o Pepe e matar a Juju, ou eu salvo a Juju e mato o Pepe. Por exemplo, o Pepe tá num penhato. Tá pra morrer. Você tem a opção de salvar ele. Eu salvaria o Pepe porque a Juju fez uma montagem minha de abaixo tom. Então ela vacilou. Foi vacilando. Foi vacilando. Eu tenho rancor, tá? Júlia, frango. Fique você sabendo. Então salve o Pepe. Tá precisando. Galera, a última pergunta. O que você faria se fosse o seu último dia do Bom TVC? É, foi forte. Foi forte. E como é que iria saber que era um dia desse Bom TVC? Não, se eu soubesse, se eu soubesse. Não, queria saber, né? George. Eu acho que eu aproveitaria o máximo de tempo com todos vocês. E falar tudo o que eu sinto por cada um de vocês e por tudo. Tem uma pessoa que eu tenho estação um pouco mais longa e tal, mas... É, você. Obrigado, Zé. Vai lá pela parte que não toca. Tamo junto. Ah, aquela bomba, né? E é isso, mano. E faria... Calma. É, obviamente. Fazer uma música. Eu faria uma música pro Bom TVC. Quero ver... Outra vez... Fez olhinhos... Vc... Fereiros... Bom TVC... O melhor bom de... Agora você pode cantar com sua voz bonita. Não sabe a gente que não sabe cantar. Não, eu não sei. Inclusive, gente, eu tô mostrando pra lançar uma música. Não posso falar mais fone, mas... Tá vindo um fone aí. 2B19. Que é que não vai ter saído quando eu soltar esse vídeo, provavelmente. Provavelmente sim, gente. Vai ter saído. Eu já vou estar super cantando, fazendo uma playlist com a música dele. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Se inscrevam no canal. Se quiser mais vídeos com o Tom, deixe também ideias aqui nos comentários. Deixe seu like. Compartilha com a galera. Se inscreve no canal do Tom. Vai estar aqui na bio. Se inscreve. Porque se vocês repararem, tá tendo um cross nos vídeos do Bom TVC. Então, quando você menos esperar, bom, sai o vídeo. Entendeu? É isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.